Olá, amores! Estamos de volta. Bem-vindos ao quinto episódio da nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as principais batalhas da Primeira Guerra e vamos falar também sobre a pandemia da gripe espanhola, que teve início no final da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, não esqueçam de curtir, comentar, divulgar o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Ok? Então, vamos lá. Beijos! Amores, estamos de volta. Vamos prosseguir com a nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o início do conflito e também sobre as três fases da guerra, as suas principais características e principais acontecimentos. Nesse quinto episódio, nós vamos analisar as principais batalhas da Primeira Guerra Mundial, suas características, consequências e curiosidades. Óbvio que nós não iremos falar sobre todas as batalhas, até porque foram quatro anos de guerra. Nós selecionamos aquelas que foram mais significativas para a resolução do conflito. E também aquelas mais curiosas. Também vamos falar nesse episódio sobre as questões de saúde da Primeira Guerra, em especial a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu no final da guerra, iniciou no final da guerra em 1918, se alastrou pelo mundo em 1919, se tornando uma pandemia. Então, nós vamos ver a importância, como aconteceu a importância desse evento da gripe espanhola. Então, vamos lá? Então, a primeira dessas batalhas foi a chamada Primeira Batalha de Marne, que aconteceu em 1914. Nos meses, no segundo semestre de 1914, logo após o início da guerra. A Primeira Batalha de Marne, ela também é conhecida assim, porque, obviamente, nós tivemos uma segunda batalha. Então, ela aconteceu na região de Marne, a leste de Paris, e ela aconteceu exatamente naquele processo de avanço dos alemães em direção à França. O chamado Plano Chile, que a gente falou no episódio anterior, quando a Alemanha estava colocando em prática o seu projeto de invadir a França, passando pela Bélgica. Então, a invasão da França através da Bélgica. Então, o chamado Plano Chile. Esse avanço alemão obrigou o exército francês a recuar. E aí, ele ficou em uma linha para proteger a capital francesa da invasão alemã. Então, nessa Primeira Batalha de Marne, obviamente, os franceses precisavam de reforços. E aí, um detalhe curioso desse episódio, dessa batalha, foi o chamado episódio da convocação dos taques para o fronte. Então, o comandante militar francês, ele precisava enviar para o fronte, para defender a cidade, mais soldados, para combater o exército alemão. Só que ele não tinha transporte suficiente para levar esses soldados. E aí, o que foi que ele fez? Ele teve a ideia, a iniciativa, de convocar todos os taques de Paris para levar os soldados, os reforços, para a linha de batalha, para a frente de batalha, para o fronte. Então, ele convocou toda a frota de taques de Paris e os soldados franceses foram para o fronte, literalmente, de taques. Então, eles foram de taques para a frente de batalha. Foi um episódio curioso que marcou a essa Primeira Batalha de Marne e que também contribuiu para a vitória dos franceses nessa batalha. Por quê? Porque, graças a esses reforços, os alemães não invadiram a capital francesa. Eles conseguiram defender a cidade de Paris do avanço do exército alemão. E, com isso, obviamente, eles conseguiram vencer essa batalha. Então, o chamado episódio dos taques de Marne marcou, com a principal curiosidade que marcou, a chamada Primeira Batalha de Marne. É bom lembrar uma coisa que eu disse no episódio anterior. Os franceses, quando eles entraram na guerra, assim como os ingleses, em muitos países, eles acharam que a guerra ia se resolver logo. Então, eles acharam que o conflito ia se resolver logo, que no Natal eles estariam de volta. Mas não foi isso que aconteceu, como nós vamos ver no encaminhamento dessas batalhas. Após a Primeira Batalha de Marne, em 1914 ainda, nós temos a chamada Primeira Batalha de Ípres, ou a Batalha de Flandres, que também é conhecida como Batalha de Flandres, que aconteceu ao norte da Europa, na região da Bélgica. Então, em 1914. Essa batalha, a Primeira Batalha de Ípres, nós vamos ter três batalhas nessa região, a Primeira Batalha de Ípres, a Segunda Batalha de Ípres, e a Terceira Batalha de Ípres, na mesma região da Bélgica. Ela foi a última grande batalha do primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Então, ela não só foi a última grande batalha, como ela causou uma destruição muito grande, e uma grande letalidade para os exércitos envolvidos, principalmente o exército alemão, o exército francês e o exército britânico, que estavam envolvidos nesse conflito, nessa batalha, na Primeira Batalha de Ípres. A vitória foi o exército francês e britânico, da trífice entente, os alemães foram derrotados, e a grande consequência dessa batalha foi exatamente, a partir daí se iniciou a chamada Guerra de Posições. Então, o exército alemão abandonou a estratégia de avanço, que é iniciada com o Plano Chine, que é a Guerra Relâmpago, e eles iniciaram, tanto por parte do exército alemão, como do exército francês e britânico, a chamada Guerra de Posições, ou seja, a utilização da chamada, da estratégia de trincheiras, onde os soldados se trincheiravam, e ficavam esperando ali o ataque do exército em direção ao outro. Então, eles não se enfrentavam, ficavam marcando posições. Então, isso aí aconteceu exatamente após essa Primeira Batalha de Ípres. Em 1915, nós tivemos a Segunda Batalha de Ípres. Então, essa batalha, a gente já falou dela sobre no slide anterior, no episódio anterior, foi nessa, o grande diferencial dessa Segunda Batalha, é que pela primeira vez, se utilizou, a Alemanha utilizou, o exército alemão utilizou, pela primeira vez no conflito, as chamadas armas químicas, o gás clorídico, também conhecido como gás de cloro. Eu lembro, e no que a gente falou no episódio anterior, nós falamos um pouco sobre essas armas químicas, foi o diferencial da Primeira Guerra, a introdução dessas armas, o gás de cloro, o gás mostarda, o gás pós-gênico, esses gás que foram utilizados a partir da Primeira Guerra Mundial. A utilização do gás de cloro foi feita pela primeira vez pelo exército alemão, como uma tentativa de forçar o exército francês e britânico de sair das trincheiras. Então, eles colocavam, como a gente observa aí nessa imagem, nessa foto, eles colocavam o gás a favor do vento, quando o vento estava contra as trincheiras inimigas, o gás era colocado ali, e o vento fazia o trabalho de soprar o gás em direção à trincheira inimiga. O objetivo era forçar a saída, outras pessoas, os soldados, inalando aquele gás, lembrando que a arma química, ela é altamente letal, então, ela provoca a inalação, a pessoa morre asfixiado, com uma série de lesões do pulmão e tudo mais, ou queimadura, o gás do gás de mostarda, então, as pessoas, os soldados desesperados, saíram das trincheiras e eram mortos pelo exército alemão. O objetivo era esse. Eu disse também, e vou repetir, que as armas químicas, elas eram muito instáveis, elas não tinham eficiência de utilização de 100%. Por quê? Porque, de repente, você podia, o vento podia soprar ao contrário, então, dava uma reviravolta lá no vento, o vento soprava ao contrário, e aí, acabava o gás indo para a sua própria trincheira. Isso aconteceu várias vezes. De qualquer forma, a utilização de armas químicas acabou obrigando os exércitos, a utilizarem as máscaras de gás. Então, os soldados nas trincheiras, além de todos os perrengues que eles passavam nas trincheiras, ainda tinham que ficar usando as máscaras de gás para se defender dessas armas químicas. Volto a dizer que, em 1925, a chamada Convenção de Genebra, o Protocolo de Genebra, proibia a utilização desse tipo de armas, em conflito, proibiu a utilização, mas não a produção e armazenagem. Infelizmente, os países, eles têm um grande arsenal desses tipos de armas químicas, que provocavam, assim, uma quantidade, um sofrimento terrível nas vidas. Tá bom? Então, foi na Segunda Batalha de Hipres, na Bélgica, que aconteceu, pela primeira vez, a utilização desse tipo de armas, de armas químicas. Outra batalha que nós vamos falar, foram analisar, foi a chamada Batalha de Dardanelos, também aconteceu em 1915, o Estreito de Dardanelos, e a chamada Batalha da Jutilândia, que aconteceu lá no norte da Europa, no Má do Norte, que foram duas batalhas, também, que tiveram grande importância na Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Dardanelos foi uma grande derrota das tropas inglesas, diante do Império Otomano. Os ingleses perderam essa guerra, e, apesar da participação, não só do exército inglês, mas do exército das chamadas colônias inglesas, os países aliados da comunidade, ou do país do Império Britânico, e aí, o grande diferencial dessa guerra, é que, pela primeira vez, algumas colônias do Império Britânico, lutaram nesse conflito ao lado do exército inglês, mas lutaram representando as suas cores e as suas bandeiras nacionais, no caso da Austrália e da Nova Zelândia. Então, australianos, neozelandeses, eles lutaram na Batalha de Dardanelos, do Stake Dardanelos, junto com o exército inglês, mas lutaram não com as bandeiras da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, eles lutaram com as suas bandeiras nacionais. Então, depois da Primeira Guerra, esses países, eles vão ficar independente do Império Britânico, se tornar países independentes, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. A Batalha da Jutilândia, que aconteceu no Mar Norte, lá próximo de Namarca, foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial. Então, essa batalha foi caracterizada por um grande confronto entre os chamados encoraçados, que são aqueles navios gigantescos, aqueles navios de guerra. Depois desse confronto, vencido pelos ingleses, eles se tornaram senhores do mar naquela região, no Atlântico Norte, no Mar do Norte, controlando toda a navegação por aquela região. Então, foi uma das principais e mais importantes batalhas naval, a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, vencida pela marinha inglesa, principalmente, que comandou as forças da Tripe Centente nesse conflito. Nós tivemos também, entre essas batalhas, a famosa Batalha de Verdun, também acontecida em território francês, A Batalha de Verdun aconteceu em 1916, e ela é comemorada pelos franceses, é considerada pelos franceses, comemorada até hoje, como o símbolo da guerra em relação à questão do exército francês. Principalmente pela fúria do combate, foi um sofrimento dos soldados franceses nessa batalha, são lembrados até hoje. A coragem dos seus soldados, também. então, foi uma batalha que deixou muitas marcas, não só acontecido no território francês, mas também muitas marcas pela coragem, é comemorada como um símbolo de coragem do exército francês na Primeira Guerra Mundial. Então, essa Batalha de Verdun é um dos símbolos da Primeira Guerra para os soldados franceses. já a Terceira Batalha de Ípres, também acontecida na Bélgica, em 1917, foi um dos maiores combates da guerra e também um dos mais difíceis, porque, nesse período, em plena época de chuva naquela região, toda a planície de Ípres se transformou num grande pântano. Então, os soldados, além da guerra em si, eles tinham que lutar contra a lama, contra a chuva, contra o frio. Então, os soldados, eles lutavam com a metade das pernas afundadas na lama. Então, foi considerado uma das batalhas mais difíceis da Primeira Guerra Mundial, pelas condições geográficas, pelas condições naturais desse conflito. Então, é considerado um dos grandes combates da guerra. Agora, sem dúvida nenhuma, a batalha é considerada a mais letal, a que morreu mais soldados na Primeira Guerra Mundial, é a chamada Batalha de Somo, no norte da França. Então, nessa batalha, se estima que tenham morrido aproximadamente 1 milhão e 200 mil soldados de ambos os lados e mais de 400 mil mortos, desculpa, foi 1 milhão e meio de vítimas entre mortos e feridos e em terço total foram 400 mil mortos. Então, é uma das, uma das, é, considerada a batalha mais letal, a que morreu mais gente na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ao norte da França. A segunda batalha de Marne, em 1918, acontecida também em território francês, essa batalha foi a mais decisiva da Primeira Guerra. Nesse, nesse período, 1918, já tinha entrado na guerra os Estados Unidos, eles já tinham entrado no conflito, descansados, com soldados descansados, com mais armamento, com mais equipamentos, enquanto que os soldados europeus, principalmente os franceses e ingleses, já estavam, nas últimas, já estavam esgotados, então a entrada dos soldados americanos deu um novo fôlego para os países da Tríplice Entente. E a Batalha de Marne, a segunda Batalha de Marne, ela foi decisiva para o conflito, foi uma contraofensiva vitoriosa desses soldados franceses e ingleses com o apoio de soldados americanos, pela primeira vez, aí é uma outra curiosidade da guerra, pela primeira vez se utilizou em grande quantidade a questão dos tanques de guerra, então se usou os tanques de guerra em grande quantidade, o uso desses tanques de guerra acabou provocando a decisão dos embarques do conflito, porque os tanques de guerra avançavam sobre as trincheiras, então eles não tinham, não tinha aquela, nas trincheiras você tinha que ter cuidado para você avançar, você tinha que saber a hora que ia avançar, porque se você botasse a cabeça para fora, então você era morto, então o uso do tanque de guerra não contou a conversa, então passavam os tanques de guerra sobre as trincheiras, isso obrigava os soldados a sair das trincheiras e aí as batalhas se definiam, então a segunda batalha do Marne, ela foi a batalha decisiva da primeira guerra mundial, então com a vitória, obviamente dos países da trinche e cintenta, então pouco depois dessa batalha ocorre a rendição, o fim da primeira guerra e a rendição da da Alemanha. Obviamente que a primeira guerra mundial, como toda a guerra, ela teve uma grande questão grande em relação à questão da saúde, então muitos problemas de saúde aconteceram nessa nessa primeira guerra mundial, como é óbvio, todas as batalhas, todas as guerras, a saúde, principalmente dos soldados, a destruição, morte, doença, é uma coisa bem comum, durante esse conflito, várias epidemias assolaram os soldados no campo de batalha, obviamente, um dos principais motivos para isso foi a utilização do sistema de trincheiras, que eram essas trincheiras nos frontos, elas eram extremamente insalubres, as condições higiênicas extremamente precárias, então os soldados passavam dias, meses, dentro daqueles buracos, daquelas trincheiras, convivendo com as condições mais insalubres possíveis, sem higiene, às vezes sem água, tomando água da água da chuva, não tinha na batalha, no momento da batalha, os mortos, não tinha como se tirar, retirar os mortos para se enterrar, então se convivia com cadáveres em decomposição, com ratos, insetos, todo tipo as pessoas ficavam encharcadas, a lama dentro da trincheira, pessoas ficavam, os soldados ficavam com afundados, os pés afundados na lama, sem equipamentos próprios, então isso aí provocava uma série de doenças, então isso não só doenças como epidemias, porque se alastravam entre os, dentro do fronte e entre os soldados, entre essas doenças que existiram durante a Primeira Guerra Mundial, essas epidemias, as principais foram os chamados pés de trincheira, os pés de trincheira foi o nome dado a um tipo de frieira que dava nos pés dos soldados, que ficavam dias e meses com os pés dentro daquelas botas encharcadas, então essas condições acabavam provocando a proliferação de fungos e esses fungos eles iam literalmente comendo o pé da pessoa, comendo o pé do soldado, então o pé ele ia se, aquelas frieiras eles iam provocando lesões e essas lesões levavam a amputação, a gangrene e a amputação dos pés e das pernas desses soldados, como a gente pode ver nessa foto aí, então eles corroíam, provocados exatamente pelas condições e saludes na falta de higiene nas trincheiras. As diarreias, obviamente, a epidemia de diarreia, de cólera também, elas assolavam os soldados principalmente pela falta de infraestrutura sanitária, não havia banheiro nas trincheiras, obviamente as necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo ao lado dos soldados que tinham como viver com aquela situação, fora a proliferação de insetos, rápido e tudo mais, isso provocava o consumo de água contaminada acabava provocando epidemias de cólera, as diarreias e tudo mais, a infestação de insetos de insetos de pragas como ratos por exemplo e piolhos, isso provocava a transmissão do tifo que foi outra epidemia que se alastrou entre os soldados, então, por conta da questão do rato e a chamada febre de trincheira, a febre que era uma febre altíssima, já dava convulsões e que muitas vezes tirava o soldado da linha de frente. Uma curiosidade, aí vamos fazer um parênteses, que uma das pessoas que teve, que participou da guerra, que foi como soldado para a guerra, ainda muito jovem, e que foi salvo da guerra porque foi acometido da febre de trincheira, foi o escritor do chamado Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Então, Tolkien, ele foi o escritor, ele participou da guerra quando era novo e aí ele acabou sendo não morrendo na guerra porque ele foi retirado das trincheiras porque estava com a febre de trincheira. E o que que aconteceu? Ele acabou com isso, ficando muito tempo doente e acabou com isso não morrendo no conflito. Se diz muito que o ambiente da obra dele do Senhor dos Anéis reflete muito o que ele viu no cenário da guerra, a destruição, a morte, as doenças, o que ele conviveu ali naquele período em que ele esteve ali nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Aí diz que ele transmitiu muito desse pessimismo, desse ambiente, desse clima para a sua obra o Senhor dos Anéis. Então, Tolkien foi um dos que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Outra doença também muito, uma epidemia que se espalhou muito entre os soldados foram as chamadas doenças venéreas. Entre elas, obviamente, a sífilis, que foi a maior parte dos soldados, grande parte deles, foram diagnosticados com sífilis após a Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, por conta da questão da prostituição ou porque muitos soldados também, eles invadiam os locais e faziam uma série de atrocidades como violentar mulheres e tudo mais. Isso era uma constante também. Então, tudo isso acabava provocando muitas doenças venéreas e principalmente a questão da sífilis. Agora, obviamente, quando a gente fala em epidemia em Primeira Guerra Mundial, o que foi mais importante, o que é mais conhecido, o que é mais falado, a gripe espanhola. A gripe espanhola, apesar de ela ter tido seu auge no ano de 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, mas o início dela ocorreu exatamente no final do conflito, nos meses finais de 1918. a guerra terminou em novembro, em 1918. Então, no ano de 1918, no final da guerra, começou a aparecer os primeiros casos, começaram a aparecer os primeiros casos da gripe espanhola. A gripe espanhola é o nome dado à maior pandemia da história, pelo menos até agora. Vamos ver se o coronavírus vai superar aí, a gente espera que não. mas a gripe espanhola foi o nome da que matou mais gente, a doença que matou mais gente na história, uma das maiores pandemias provocada pelo vírus influenza, o H1N1. Então, esse vírus que era desconhecido, assim, se tinha uma vacina como se tem hoje na época, ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Então, essa pandemia, ela começou em janeiro, ocorreu em janeiro de 1918, aparecendo os primeiros casos já no final da guerra, e vai até dezembro de 2020, e o auge dela foi o ano de, dezembro de 1920, e o auge dela foi no ano de 1919. Foi chamado de gripe espanhola, porque as primeiras manifestações, os primeiros casos, aconteceram exatamente entre soldados espanhóis, já no final da primeira guerra mundial. Essa gripe, que a gente conhece hoje como H1N1, ou vírus da influenza, que nós temos vacina para ela hoje, e tudo mais, essa gripe, ela foi extremamente mortal. Ela começou entre os soldados da primeira guerra, só que ela acabou se espalhando de uma forma devastadora no mundo todo. Ela chegou a se tornar mais mortífera do que a própria guerra, ela matou mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial. E por que que ela se espalhou rapidamente? Porque o foco inicial foi entre os soldados, com o final da guerra, esses soldados, cada um foi, voltou para o seu próprio país, muitos deles já doentes, muitos deles já com o vírus, acabaram levando o vírus para os seus respectivos países. Então, a doença, a gripe espanhola, se tornou uma pandemia, atingiu praticamente todos os países, então, se espalhou pelo mundo todo, chegou aqui, inclusive, ao Brasil, se estima que ela tenha atingido 20% da população mundial da época, isso dá em torno entre 30 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, estima-se que ela matou cerca de 50, aproximadamente, entre 50 a 70 milhões de pessoas no mundo todo, foi a letalidade desse vírus, entre 1918 e 1919, e aqui no Brasil, onde ela chegou, embora o Brasil, como eu já disse, ele não chegou a participar efetivamente da guerra, mas o vírus, ele chegou ao Brasil através dos imigrantes, principalmente os imigrantes espanhóis, italianos, que estavam fugindo do conflito e migraram para o Brasil nesse período da Primeira Guerra Mundial, então, o que aconteceu? Trouxeram consigo esse vírus, se espalhou rapidamente, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital federal nessa época, e aqui no Brasil, ele matou cerca de 35 mil vítimas, 35 mil pessoas que foram vítimas da gripe espanhola aqui no Brasil, então, foi uma doença devastadora. Algumas pessoas famosas foram vítimas fatais da gripe espanhola, a gente pode destacar apenas alguns exemplos dessas pessoas que foram vítimas fatais, entre elas, o presidente do Brasil na época, na verdade, o presidente que tinha sido recém-eleito, o Rodrigues Alves, o Rodrigues Alves já tinha sido presidente do Brasil no início do século XX, então, já tinha sido eleito, e agora, em 1918, ele tinha sido reeleito, ele tinha sido eleito novamente para uma nova gestão, novamente como presidente do Brasil em 1918, só que ele foi eleito, mas ele não chegou a assumir, e antes dele assumir, ele morre de gripe espanhola, então, o Rodrigues Alves acabou morrendo de gripe espanhola nesse período em 1918, e aí, teve que fazer, assumiu-se o presidente, o vice, por enquanto, enquanto programava uma nova eleição que elegeu em 1919 epitácio, pensou, mas isso é uma outra história que a gente vai ver quando a gente falar sobre a República Velha. Outra vítima famosa da gripe espanhola foi o pintor austríaco Gustav Klimt, ele é o autor de, o seguidor daquela obra de estilo artístico de Picasso, de Pablo Picasso, o cubismo, o expressionismo e tudo mais, e ele pintou entre os seus quadros famosos está o famoso quadro O Beijo, que está retratado aí, que é uma das obras mais conhecidas de Klimt. Então, ele também foi uma das vítimas da gripe espanhola. Outra, outras, na verdade, vítimas da gripe espanhola que estão famosas, já que amanhã, dia 13 de maio, nós vamos estar falando sobre o milagre de Fátima, amanhã é o dia de Nossa Senhora de Fátima, aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Então, aproveitando aí o gancho, nós vamos falar também que duas vítimas famosas da gripe espanhola foram exatamente dois dos três pastorinhos que presenciaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal, do milagre de Fátima lá em Portugal. Os irmãos Francisco e Jacinta, lembro que eram três pastorinhos, Lúcia e Francisco e Jacinta, então os irmãos Francisco e Jacinta morreram de gripe espanhola também. Ele em 1919 e ela em 1920, acabaram falecendo em consequência da gripe espanhola. Ok? Mas nós tivemos também pessoas que se curaram, pessoas famosas que se contaminaram com a gripe espanhola, mas acabaram sobrevivendo a ela, acabaram se curando. É o caso, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos na época, na época da Primeira Guerra, o Wilson, chegou a ser contaminado com a gripe espanhola, mas acabou sobrevivendo a ela. O escritor tcheco Franz Kafka, autor da obra Metamorfose, muito conhecido, o Kafka, ele também foi vítima, também se contaminou com a gripe espanhola, mas também sobreviveu. O pintor norueguês Edvard Munch, cuja obra mais famosa é aquela conhecida obra O Grito, que está aí do lado, ele também se contaminou. E o cineasta Walt Disney, que também se contaminou de gripe espanhola, mas acabaram se curando. Ok? Para a gente encerrar esse assunto da gripe espanhola, eu quero só compartilhar um artigo que eu li essa semana, na verdade, até ontem, que eu li sobre a questão do surgimento de uma liga contra as medidas de restrição que foram colocadas em prática nos Estados Unidos na época da gripe espanhola. Porque sim, medidas de restrição, isolamento, uso de máscaras, essas medidas não são novas. Foi colocado em prática, foi instituída pelas autoridades e nos países na época da gripe espanhola. Então, também se promoveu o isolamento social, também se promoveu o uso obrigatório de máscaras, também se promoveu medida de restrição de circulação de pessoas, isso foi feito. Aqui no Brasil, para variar, não foi muito levado a sério, tanto que se espalhou rapidamente. mas nos Estados Unidos foi levado com mais rigor nessa época, foram decretadas essas medidas. E da mesma forma como naquela, hoje, nós temos pessoas que se posicionam contra essas medidas de uma forma, hoje, muito, eu diria, muito mais, muito mais nociva do que naquela época, porque a diferença entre naquela época e hoje, é que naquela época não se tinha essa gama de informações que nós temos hoje, hoje ninguém pode dizer que não sabe do que é um vírus, como acontece a transmissão e tudo mais, naquela época as informações eram bem menos, mas também naquela época existiam pessoas que tinham esses posicionamentos. E um caso bem interessante que eu quero destacar é exatamente essa questão da liga anti-máscara que foi fundada nos Estados Unidos, em especial na cidade de São Francisco. Então, a máscara, ela foi considerada um item obrigatório, foi considerada, todo mundo era obrigado a usar. As pessoas, naquela época, achavam que isso era besteira, muita gente achava que isso era besteira, que não adiantava de nada, ninguém tinha as informações que tem hoje, então achava que não adiantava de nada. Outros usavam a máscara de uma maneira mais ridícula do mundo, então os fumantes botavam um furo na máscara para poder fumar, fazia toda a eficiência da máscara por água abaixo e aí criou-se um movimento na cidade de São Francisco chamado Liga Anti-Máscara que era exatamente para ir contra essa lei do governo que obrigava o uso das máscaras. Outra coisa interessante, é bom lembrar que o governo na época dos Estados Unidos também aconselhou as pessoas a fabricarem máscaras em casa, também a usarem as máscaras e como não havia máscara para todo mundo, era mais para os hospitais, então a fabricar as suas próprias máscaras. Então, a máscara chegou a ser no final de 1918, 1919, início de 1919 chegou a ser motivo de patriotismo nacional e tudo mais, mas passou a ser bastante combatível. Então, é interessante, foi bem interessante esse artigo que depois eu posso até disponibilizar o link para vocês lerem, ok? E aí, para finalizar, minha gente, outra coisa que eu também achei muito interessante, no Rio de Janeiro, em 1919, uma cartilha do governo, do Serviço Nacional de Educação Sanitária, do Pertencial Governo Federal, na época, no Rio de Janeiro, eles publicaram uma cartilha, nessa cartilha tinha-se, 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 esse espécie de cordelzinho, de poesia, de poesia, que era Previna-se contra a gripe, era o nome da cartilha, e eu achei extremamente interessante que nós vamos compartilhar agora, ver como a história continua sendo atual. Então, nessa cartilha tinha esse poemazinho que tinha assim, Perde gotos, que perigo, se estás resfriado, amigo, não cheques perto de mim, sou fraco, digo o que penso, quando tossir, use o lenço, e também se dê a tim, corre em mãos, trinco o dinheiro, são de germes um viveiro, e o da gripe mais frequente, não pegá-los, impossível, mas há remédio infalível, lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito de esface, evite o aperto de mão, mas se vexado, consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira apressado voltar à vida normal, consolide bem a cura, se não você criatura, recai, propaga o mal. Não é interessante a gente ver que uma coisa escrita há 100 anos atrás, continua muito atual, que a situação não é a mesma, obviamente, se guarda devidas proporções, mas muita coisa a gente está vendo se repetir. e a história é isso, ela se repete. Então, a gente tem que estar prestando atenção para não repetir os erros que ocorreram nela. Ok, amores? Nós vamos, então, finalizando o seguinte episódio, a gente continua o sexto e último episódio da nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial, falando sobre as principais consequências e os principais tratados desse, as principais consequências e os principais tratados desse, desse conflito da Primeira Guerra. Ok? Beijos! E aí, gostaram? Espero que sim. Esta semana estaremos terminando a nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, o próximo episódio, o sexto e último episódio da nossa série, a gente conclui a nossa conversa, ok? E já que nesse episódio falamos sobre a pandemia da gripe espanhola, não custa lembrar, fique em casa, se precisar sair, use a máscara, ok, amor? Se cuidem! Beijos! Até a próxima!